Juliana, e os sabonetes? Essa é uma dúvida que eu sempre recebo, né? Que tipo de sabonete usar para realizar a higiene genital? Pode usar o mesmo sabonete que você usa no resto do corpo, assim como você pode sim usar um sabonete apropriado para a região íntima, né? É lembrar que qual que é a região que vai ser de fato limpa? É a vulva, é a região genital externa. Então, não importa muito essa questão do pH, né? Para a questão da higiene, porque a própria água do nosso banho tem um pH próximo de 7, né? Que é bem diferente do pH da região vaginal. Então, a gente não vai lavar dentro da vagina, a gente vai lavar em etália externa. Então, pode usar qualquer tipo de sabonete, desde que ele seja para uso corporal ou mesmo sabonetes íntimos. Dá preferência para aqueles com menos cor, menos cheiro, que de modo geral vão ter uma tendência a provocar menos desequilíbrio da flora, tem menos substâncias químicas e tendem a ser um pouquinho mais naturais. Ah, mas se eu quiser usar um sabonete de Johnson, por exemplo, um sabonete de neném, pode usar? Pode usar também, sem problema nenhum, tá? Então, é usar aquele que se adapta melhor. Em algumas situações específicas, tipo alguns corrimentos de repetição, algumas vaginosas, algumas vaginites, a gente pode sim indicar um ou outro sabonete mais específico, usar algum sabonete com alguma propriedade anti-inflamatória, enfim, mas de modo geral, para a higiene do dia a dia, pode usar tanto sabonetes específicos para a região íntima, quanto o sabonete que você usa para lavar o resto do corpo. Lembrando, lavar somente a genitália externa. A vagina, ela não precisa ser limpa internamente. A vagina, ela não precisa ser limpa internamente.